Oi, pessoal! O que é F90? O que significa essa sigla que estava no relatório do meu filho, que o médico escreveu? Ninguém te explica, mas eu vou te explicar aqui agora. F90 significa um código que é do Código Internacional de Doenças, de um manual do SID-10, que agora já está sendo substituído pelo SID-11, mas que é um manual que codifica os transtornos, as doenças que uma pessoa pode ter. Então o médico observa um conjunto de comportamentos, no caso do F90, um conjunto de comportamentos relacionados a transtorno de atenção e de hiperatividade. Dificuldade significa que seu filho pode ter sintomas de agitação motora, agitação psíquica, dificuldade de atentar, de focar a atenção em algo que ele esteja fazendo, dificuldade em dividir a atenção entre coisas diferentes, que ele tenha uma impulsividade, uma dificuldade de controlar os seus impulsos. Todos esses sintomas fazem parte do déficit de atenção e da hiperatividade. O déficit de atenção também pode acontecer sozinho, sem a hiperatividade, não necessariamente vem juntos. É muito comum que as meninas apresentem mais sintomas de desatenção do que de hiperatividade. Mas muitas vezes elas não são observadas, são negligenciadas, porque elas não dão trabalho, porque elas ficam quietinhas na sala de aula, porque elas são obedientes, porque elas ficam lá enquanto alguns meninos que têm hiperatividade ficam causando. A gente não pode confundir déficit de atenção e hiperatividade com falta de limites, com dificuldades na educação, dificuldades em seguir regras. É importante que um médico e uma equipe multidisciplinar especialista em infância avaliem a criança, para a gente não ficar usando tudo como desculpa de déficit de atenção. Às vezes esses códigos vêm associados com outros códigos. Os médicos colocam F90, ponto alguma coisa. O ponto depois significa que é um subtipo específico, mas se é F90 significa que é dentro desse espectro do transtorno de déficit de atenção, do TDAH, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, se tem F90, ponto alguma coisa, mais F84, por exemplo, significa que tem o déficit de atenção com autismo, que é o F84. Se existe um código F90 mais um código F70, por exemplo, quer dizer que a criança tem dificuldade de atenção com ou sem hiperatividade, mais uma deficiência intelectual associada. Então, podem ser sintomas de diversos transtornos que existem naquela mesma criança. Muitas vezes é comum que uma doença psiquiátrica tenha outras associadas. Então, muitas vezes tem mais do que um diagnóstico. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, compartilhe e dê um joinha. Um beijo!